Não sei se vocês perceberam, mas o tempo é curto e a gente vai tocar o máximo de músicas que der pra vocês. O nome dessa é desde quando você se foi! As palmas lá em cima! Mais uma história no final Não há razão pra te escrever Perdi a razão ao encontrar você E as minhas palavras se misturam no mar de falsas canções Que amor não sentir é mentir pra mim E mesmo que seja melhor assim Não posso negar que eu quero mudar Eu sempre quis, não quer precisar Todo mundo pulando E desde quando você se foi? Me pego pensando em nós dois E eu não consigo ver onde que eu errei Tá bonito! Um dia eu fiz você chorar E nem meses vão te recuperar Mas uma chance pra mostrar que eu mudei Grita bem alto Você diz que é só de amor que você faz Nossa, sabes que eu soubesse Se eu soubesse eu tentaria te ligar Pra te ver Pra te ver Mas não tem de mim É mente pra mim E mesmo que seja bem melhor assim Não posso negar que eu quero voltar Eu sempre quis nunca precisar Nunca precisar E só atire esse pé do chão Não vou fazer Não vou fazer Não vou fazer Eu sempre quis Me pego pensando em nós dois E eu não consigo ver onde que eu errei Um dia eu fiz você chorar E vezes vão te soltar Te perdeu crescer tanto que eu não sei Se eu quero mais gente Se eu quero mais gente Encontrar Te perdeu crescer tanto que eu não sei Se eu quero mais gente Encontrar E desde quando você se foi E eu não consigo ver onde que eu errei Se um dia eu fiz você Nem meses vão te recuperar Te perdeu crescer tanto e hoje eu sei Se eu quero mais gente Encontrar Se eu quero mais gente Se eu quero mais gente